Galera, antes do vídeo começar, eu quero estar pedindo um favor pra vocês aí. Eu conto com o apoio de todos vocês que estão assistindo o vídeo, pra vocês estarem passando no canal do Quilometrados, galera. Ele é um parceiro meu, o cara começou o canal tem pouco tempo e já tá arrebentando de fazer coisas pro My Summer Car, galera. Mas antes de você ver qualquer vídeo dele, se inscreva no canal, ativa aqui ó, o sininho, pra você não perder nenhuma notificação. Então, certifique que o sininho tá assim ó, com essas barrinhas aqui do lado. Ele tá fazendo mods, fazendo skin, fazendo tutorial, tem vários vídeos aqui no canal dele, galera, de My Summer Car. O cara é muito top, olha só a vãzinha que ele fez pro My Summer Car, placa preta, rebaixou a vã, modificou totalmente aí o caminhão. Olha só o Satsuma dele, que louco galera, com roda BBS. Olha só o carro do mecânico, o que ele fez. O cara deixou o My Summer Car mais top do que já é. Então galera, eu conto com o apoio de todos vocês, pra estarem passando no canal dele, se inscrevendo, ativando o sininho. Se você puder comentar no último vídeo dele, vir pelo Ronaldinho DH, eu vou ficar muito feliz. Beleza? Então vamos assistir o nosso vídeo. Let's go! Fala galera, beleza? Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo pra vocês de My Summer Car. E galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Galera, eu estive conversando com um morador da cidade, certo? E ele disse pra mim jogar a armadilha do outro lado do lago, mano. A gente passa por baixo da ponte, tá ligado? Do caminho ali próximo ao Fletari. Aí a gente vai naquele lago e joga a armadilha lá. E o que eu vou fazer? Vou jogar a armadilha no meu barquinho, porque não tem trânsito, né? É muito mais rápido. E vamos ver se a gente consegue pegar aí uns peixes pra gente assar, né mano? Já lembrando, você que está assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, seja muito bem-vindo. E você que já é inscrito, como eu sempre peço, deixa o like, compartilha com um amigo e é nóis. Então vamos ligar aqui o nosso barco. Vamos sentar aqui como piloto. Opa, quase, hein? Tá meio engasgando, galera. Vambora. Vamos jogar essa armadilha, ver se a gente consegue pegar uns peixes aí. E teve atualização aí, né galera? Agora tem barulho de som na água, você faz barulho quando você anda, quando você nada. Tá ficando muito top. A leiteira faz barulho agora. Leiteira? Chaleira? Sei lá, bule. Deixa eu fazer café. Tentando me localizar aqui, galera. A ilha lá embaixo, ó. Só vamos. De boa na lagoa. Aqui eu não trouxe nada. Não trouxe cerveja. Eu só vou jogar a armadilha lá e já vou voltar pra casa, porque eu tenho umas coisas pra arrumar. Tenho que organizar a oficina. Tenho que fazer compra. Na verdade, o intuito de eu pegar peixe já é evitar de gastar uma grana com comida, né mano? Porque as coisas lá no temo não tá muito barata não, velho. Tô de olho aqui pra eu não me perder, galera. Lá fica o baile. A torre. Olha a fábrica lá, velho. Longe, hein? Se eu não me engano, é nessa direção aqui, ó. É nessa direção aqui, a entrada do lago. Do outro lago. Olha que bug da água, velho. É muita árvore que tem nesse mapa. Meu Deus. Sabe aquela sensação? Eu estou perdido? Estou com ela. Vamos continuar aqui na reta aqui, ó. Qualquer coisa a gente vai beirando o lago aí. Eu acho que é naquela fenda das árvores ali, ó. É, lê mesa. Não, não é aqui. Acho que é ali, hein. Devido às fortes chuvas aí, ó. O lago tá só... Só subindo, ó. As árvores estão todas dentro da água aqui, ó. Não dá nem pra ver nossa casa mais. Daqui ali é rapidinho pra gente chegar na ponte. A gente vai passar a ponte e vai virar à direita aí pra jogar a nossa armadilha. Nem sei como é que tá de combustível esse barco aqui, galera. Ali já tá a ponte. Passar por baixo dela. E jogar a nossa armadilha. Aqui tem um cais. Epa, 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 epa. Tem um carro aqui, galera. Pera aí. Tem um carro jogado aqui, cara. Como assim? Olha o barulho da água, galera, que eu falei. Olha aí, galera. Uma saveira toda enferrujada, mano. Aqui embaixo da ponte. Como assim, cara? Será que tá trancada? Eita, velho. Mano, o interior do carro tá novinho aqui, ó. Painel, as coisas todas. Até chave tem aqui, ó. Impossível funcionar, né? Não tem nada, velho. Vamos abrir aqui o capô pra gente ver o que tem aqui, né? Mano, o carro tá com motor e tudo. Nossa, esse motor aqui deve tá tudo bagaçado, cara. Tá sem correia. Sem afiação elétrica, galera. Olha só pra vocês verem. Não sei se é roubado o que é desse carro aqui, mano. Mas tá tudo enferrujado, aí. Nossa, mano. Cara, eu não sei não, cara. Vou tentar pegar esse carro aqui pra mim, hein. Tá jogado aqui, ó. Rapaz. Bom, eu vou fazer o seguinte. Não sei quanto tempo esse carro tá aqui. Vou continuar aqui o meu trajeto. Vou jogar a armadilha. Qualquer coisa, depois eu volto aqui pra... Vou ter que vir com um trator, com um caminhão pra tirar esse carro daqui, cara. Um carrinho bacana, velho. Vou tirar uma foto aqui, ó. Pronto. Vou tirar uma foto aqui, ó. Ah. Meu. Achado não é roubado, velho. Ó a ponte ali, ó. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu, na vida real mesmo, eu gosto de pescar embaixo de ponte, tá ligado? E vou deixar essa armadilha aqui embaixo da ponte aqui, ó. Dessa ponte grandona aqui, ó. Bom, galera. Tô procurando um lugarzinho bacana aqui. Pra jogar armadilha, mano. Deixa eu parar aqui o barco aqui. Opa. Beleza. Vou pegar a nossa trap. Beleza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto